E de fato ela é marcante por quê? Porque ela começa a florescer já em pleno inverno, a partir de junho começa a floração. Isso traz uma importância não só de embelezamento já a partir do inverno, mas uma função ecológica muito importante, porque nessa época do ano poucas opções de flores nós temos, principalmente para servir de alimento para as abelhas, que são as polinizadoras principais. Obrigado.